Eu sou, eu sei, quando morro, eu guardei, sei saber, quero ação pra você. Se tinha que ser com você, havia que ser pra você, se não era mais ou mais ou menos, se não, eu não seria o amor. É o que a gente nunca vê, o amor que chegou para lá, não quer ninguém ver pra você, o amor que chegou para lá, não quer ninguém ver. Você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz, você que é bonito demais. Se eu menos pudesse saber, que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. Você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz. Se eu menos pudesse saber, que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. Que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. Se eu menos pudesse saber, que eu sempre fui só de mim. Se eu menos pudesse saber, que eu sempre fui só de mim. Se eu menos pudesse saber, que eu sempre fui só de mim. Se eu menos pudesse saber, que eu sempre fui só de mim. Se eu menos pudesse saber, que eu sempre fui só de mim.